MÚSICA Cheio de mel Sereno bate no meu corpo Botinhas caindo do céu A natureza Só sabe amar É o coração Vamos cuidar MÚSICA E as águas cristalinas Deixam as magias do rio Desenca a natureza Alcaneta ao Brasil Lambares dançando falsa Cascudo tira um coxido Mostra a neve e sutilmente Da água e ninguém vive A natureza Só sabe amar É o coração Vamos cuidar MÚSICA 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 A natureza, só pra me amar É o coração, vamos cuidar A música fontes da vida